Muito maluco, até mesmo na China lá. É que, cara, você veio de Wuhan. De Wuhan. Wuhan. Que é a cidade onde dizem que surgiu a Covid-19. E aí, você tava lá nessa época? Eu vim pro Brasil casar, aí quando eu fui voltar pra lá já tinha estourado. Já pensou, velho? É, foi sair na hora certa de férias, em dezembro. Aí eu voltei, a gente foi fazer pré-temporada em Marbelha, em Málaga. Aí depois a gente voltou pra lá. A quarentena, eu quero te mostrar as fotos da comida que eu comi lá. É, nossa, devia ser sinistro. Ficou 14 dias num quarto de hotel de quarentena. Do governo. Nossa. Pegado, pegado. Recém-casado. Recém-casado. Eu casei, eu casei. Não, não, eu fui sozinho. Fui sozinho. Ah, sozinho. Eu casei e fiquei nove meses longe da minha esposa. Porra. Nove meses. Ficou nove meses longe dela? É. Nossa. Tava bonita. Nossa, é difícil, cara. Porque eu...